E o HSBC, o sétimo maior banco do mundo, comprou um terreno no metaverso Sandbox, mostrando que a tecnologia, apesar do desinteresse, ainda tem muito pela frente. O Bitcoin não reagiu tão negativamente frente à atualização de juros da Reserva Federal Americana, do Federal Reserve. E por último também, vamos falar sobre as atualizações do Telegram. Será que de fato a gente vai ser censurado, a tecnologia vai ser fechada pelo STF brasileiro? Firmeza total, meus queridos, aqui quem fala é o Johnny do canal Teccoin. Não perca a sua oportunidade, a melhor oportunidade que você terá de entrar no grupo do Telegram do Teccoin. É isso mesmo, aproveita enquanto nós não estamos sendo censurados. Porque lá no grupo do Teccoin você vai ter a melhor oportunidade de se atualizar sobre blockchain, tecnologias, lançamentos de novos projetos da blockchain, trades, criptomoedas, tudo que envolve esse nosso grande mercado. E que os deuses da blockchain nos protejam, mano, nos protejam desses sensores, desses carrascos. Seguinte, meus queridos, vamos lá, vamos para a primeira notícia aqui, cara. Vamos fazer uma atualização aqui da semana. Eu achei muito interessante esse tema. Mirri, ele quis entender por que o HSBC quer entrar ali no metaverso ali do Sandbox. Cara, aí faz total sentido, né? Essa daqui é uma matéria que veio da Forbes Tech, né? A Forbes tem um editorial só focado em tecnologia. E, cara, eu entendi essa notícia e algumas outras notícias para ver. Na verdade, rapaziada, esse aqui é meio que uma ação de marketing, né? Porque se você for pensar pelo metaverso, né? Metaverso é um ambiente virtual onde você pode criar uma vida paralela. Você pode trabalhar, você pode ter amigos, você pode ir para festas. Você pode fazer várias coisas dentro do metaverso, integrando o off com online, com tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada. E até mesmo por desktop e mobile você consegue ter esses tipos de interação. Metaversos hoje, os melhores metaversos hoje baseados em blockchain é o Sandbox e também o Decentraland. Os dois são concorrentes um do outro, por isso mesmo que aconteceu esse fato aqui. O concorrente do HSBC, também um dos maiores bancos do mundo, que é a JP Morgan. A JP Morgan comprou um espaço no Decentraland, concorrente do Sandbox. Então, provavelmente, eles vão ficar fazendo ações virtuais dentro dessas plataformas. O HSBC, mais especificamente, tem o propósito de fazer ações virtuais para e-sportes, né? Games virtuais, games que as pessoas conseguem jogar ali em campeonatos, como LOL, CS, entre outros. Então, eles vão criar uma espécie de um estádio e vai fazer ações virtuais para campeonatos de jogos, tá? Então, eles já têm essa ação feita, né? Já se colocaram para comprar um espaço virtual e eles vão fazer ações de marketing lá. É importante frisar, meus queridos, que o metaverso, eles são esses tipos de ambiente com extrema imersão. Você pode criar um ambiente, uma vida virtual ali, onde até mesmo você pode trabalhar, você pode receber consultas de um advogado, de um psicólogo, etc. Quem vem falar para você que o cara está criando um metaverso porque fez um jogo que tem duas telas ou duas fases diferentes, cara, as pessoas estão mentindo para você, eles não sabem do que estão falando. Vou falar para você que estão criando um metaverso porque fizeram uma sala em realidade virtual, que é um 3Dzinho, como essa sala também não é metaverso, cara. Realidade virtual, cara, tecnologia que eu faço aí há anos aí e não tem relação ao metaverso. Metaverso são ambientes virtuais, onde você pode integrar a sua vida, criar uma vida paralela, criar interações em um outro ambiente. Então, cara, o mais próximo de metaverso que a gente viu no passado foi o Rabu e o Second Life. Hoje também a gente tem alguns, por exemplo, você pode falar com o GTA, por exemplo, o GTA hoje é um jogo que já está fazendo 10 anos aí, está no mercado, o GTA V, né? Lá, cara, você pode falar que é um metaverso, que lá tem muitas, muitas, muitas coisas para fazer. O Minecraft, PKXD, alguns jogos têm features de metaverso, apesar de não ser especificamente tratado como tal. Beleza? Então, está aqui outra notícia aqui também falando que a Paris Hilton, né? A Paris Hilton também comprou um espaço no metaverso, também por ostentação. A galera quer participar, com certeza, venda de NFTs, essas coisas desse segmento. Outra coisa que aconteceu essa semana aí, meus queridos, que foi bastante... Ah, aqui, o espaço do metaverso que eles fizeram aqui. Eles noticiaram, né? Eles vão fazer um estádio aqui. Um outro fato interessante, meus queridos, que aconteceu essa semana, foi algo que eu fiz um vídeo até em dezembro ali, falando sobre a atualização da taxa de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando por uma crise muito grande, a gasolina lá está extremamente cara, os produtos lá estão extremamente caros e eles, de fato, vão precisar aumentar os juros, aumentar a taxa de juros do país. O que acontece? Quando aumenta a taxa de juros, normalmente o comportamento do mercado é o seguinte, eles começam a fugir de ativos de risco. E hoje, criptomoedas, Bitcoin, etc., são considerados ativos de risco. Então, quando existe esse fato e eles noticiam que vão aumentar a taxa de juros de algum país, esses ativos, eles costumam cair bastante. Em dezembro, foi notificado ali pelo Biden que eles não iam aumentar a taxa de juros ali no final do ano, para não tirar a liquidez do mercado, que a liquidez no final do ano é muito baixa. Já logo no começo do ano, eles anunciaram que ia sim fazer uma atualização da taxa de juros. E aí, as moedas sofreram uma grande, grande correção. E eles falaram que, em meados de março, de fato, eles iam divulgar o percentual que eles iam ajustar na taxa de juros. E eles notificaram que será um ajuste de 0,25. Não é um ajuste tão grande. O mercado precificou isso. Resultado disso que o Bitcoin não sofreu muito com isso. Isso foi bastante legal para o nosso mercado. Pode ver aqui que eu estou na vela diária. Na semana aqui, a gente teve um crescimento de aproximadamente uns 8, 10%, saindo de 37 mil dólares para 42 mil dólares. Hoje, o Bitcoin está no período de uma pequena correção aqui, saindo de 42 mil dólares e 300 para 41 mil dólares e 300. Pode ser que ele faça uma correção um pouquinho maior, porque hoje é domingo também, vai abrir os mercados asiáticos, SP500 vai abrir, então pode ser que reflita uma correção maior, mas não está tendo aquele resultado tão negativo como a gente viu em outros períodos, como, por exemplo, quando os Estados Unidos anunciou que ia taxar as minerações e o Bitcoin era uma moeda suja devido ao seu gasto energético, que sofreu um impacto muito grande, assim como quando a China também censurou o Bitcoin. Então, a gente viu que não foi um impacto tão grande e esperamos que continue assim. E estão também ficando, o mercado está ficando um pouco mais positivo frente ao Bitcoin, as criptomoedas, tendo em vista, tendo a sua projeção, que ele pode crescer até 50, 60 mil dólares nesse ano, não atingindo assim os 70 mil dólares que ele pegaria só a TH, a sua máxima histórica atingida nesse ano foi de 69 mil dólares. Pode ser, nesse ano não, no final do ano passado, pode ser que ele chegue aqui próximo a 50 aqui nessa zona aqui de suporte barra resistência, mas também não é um ano tão otimista para as criptomoedas, onde a gente vai ver o Bitcoin chegando aos 100 mil dólares aí, segundo os demais analistas. Último tema, meus queridos, o Telegram, mano, o Telegram está aí, mano, está crítica à situação, o STF está na bota da tecnologia, é uma parada, assim, totalmente, cara, que as pessoas que têm a visão tecnológica e a visão do que essa tecnologia proporciona para o mercado, sabendo de todo o contexto dos crimes que acontecem na internet, entende que esse tipo de censura, esse tipo de ação é extremamente ditatorial por parte do ministro do STF que está tomando essa medida. Ele está tomando essa medida por quê? Ele está indo atrás de crimes virtuais, como tráfico, neonazismo, pedofilia, coisas do tipo? Não, eles estão indo atrás de alguns políticos que são, assim, inimigos deles, né, eles estão numa briga política hoje. E aí, o que aconteceu depois do último vídeo que eu falei, né, o Telegram respondeu eles, o Telegram falou que eles estavam enviando para o endereço errado as notificações, as intimações. Não tem, cara, se você mandar uma carta para o endereço errado, você não vai conseguir ir falar com a pessoa. E aí, finalmente, eles responderam o STF. O STF pediu 10 medidas para eles, né, pediu 10 ações para eles e eles cumpriram 7 dessas 10. Sendo as que eles não cumpriram ainda. Indicaram um representante oficial no Brasil. Aparentemente, parece que uma pessoa da AGU já apareceu para fazer isso. bloquearam o canal de um cara que se chama Claudio Les, jornalista, e dizer quais providências são tomadas para combater desinformação e divulgação de notícias falsas no Telegram. Ai, cara, é incrível quando você vê um primata, um dinossauro, atrás da tela, tomando decisões. A internet, cara, o Instagram, o Signal, o Discord, cara, todos os aplicativos de comunicação que existem no planeta, tem pessoas falando lá e tem pessoas trabalhando e pessoas até cometendo crimes. Se alguém, porventura, quiser bloquear a internet, quiser bloquear, quiser parar com os crimes da internet, não fecha o Telegram, fecha a internet. Porque a gente tem a Deep Web, que é uma praça de crime, que existe há mais de 20 anos aí na internet. O navegador Tor possibilita todos esses crimes. A gente tem o próprio WhatsApp. O WhatsApp, apesar de hoje, ele já colaborar com as autoridades, o WhatsApp está aí, cara. Ele não vai impedir que uma facção dentro da cadeia crie um grupo agora e comece a fazer crimes agora, cara. Isso não existe. A internet é incontrolável, cara. Óbvio, a medida correta que todos os países democráticos fazem é investigar, é usar uma inteligência para detectar o criminoso, ir atrás do criminoso. Todos os países fazem isso. É ter uma inteligência para ir atrás do criminoso, não derrubar a tecnologia. Isso daí é uma medida, assim, totalmente primitiva e burra, cara. É totalmente burro, cara. Ó, eu não consigo falar com um cara que eu quero derrubar ele, que é meu inimigo político, então, por isso, eu vou derrubar a tecnologia inteira. Eu vou tirar uma série de serviços como Defesa Civil. A Defesa Civil usa o Telegram para ajudar as pessoas. Hoje, em período de enchente, por exemplo, os jornalistas estão cobrindo a guerra lá na Ucrânia com o Telegram. Então, o Telegram é uma plataforma que existe para inúmeros serviços. E, óbvio, também, ela facilita pessoas que são mal intencionadas, assim como o próprio WhatsApp, assim como o Signal, assim como os milhares de aplicativos de mensagem que existem. Vocês acham que no Discord não tem crime, no WhatsApp não tem crime, no bate-papo da OLX não tem crime, no Tinder não tem crime? É só no Telegram agora. As pessoas, a mentalidade dos militantes, acreditam que o Telegram é só lá que existem esses crimes, não é em outro lugar que existe. E aí, com isso, as outras sete medidas, eles já cumpriram, que é fornecer os... Quer dizer, falando que ia fornecer dados e CPFs do Alan. Cara, o Telegram não cadastra CPF, STF. Cara, parem de ser primitivos, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. No cadastro CPF, no Telegram, suspender monetização e doações. Cara, como é que você vai suspender monetização? Você não monetiza pelo Telegram, os caras não sabem definitivamente do que estão falando, tá ligado? Suspender monetização e doação. Beleza, o cara vai pagar o Pix que o cara doa, porque você não doa pelo Telegram. Você pega os dados do cara e doa, cara. Se tiver uma carteira de criptomoeda, como é que ele vai fazer? Como é que o Telegram vai excluir uma carteira de uma criptomoeda? Não tem, cara. Detalhar ganho financeiro, mano. Como é que você detalha ganho financeiro de um perfil? Você não tem no Telegram, você não tem monetização que fala aqui, um relatório que mostra para você seu ganho, tá ligado? Informar imediatamente, se a Justiça ou o Alan dos Santos, os perfis que o Alan dos Santos foram criar, tá ligado? Bloquear perfis do Alan dos Santos. Adotar mecânicas para impedir que o Alan dos Santos crie novos perfis. ou seja, cara, os caras, mano, eu odeio esse Alan dos Santos aí, mano. É o inimigo número um deles, né? Eu acho que ele é um blogueiro bolsonarista lá, né, cara, que critica os caras lá. Eu estou nem aí para esse maluco aí, mas, mano, por causa de um cara, eles vão derrubar uma tecnologia inteira. E tem gente, ó, batendo palma para isso, cara. É uma parada extremamente ridícula. Só para concluir esse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui do Jorge Pontual, da Globo News, o que ele falou ontem sobre essa medida extremamente ditatorial e censuradora que jornalistas estão aprovando. Olha o que esse cara está falando aqui. Eu não usava o Telegram até começar essa guerra. Sério? É impossível cobrir essa guerra sem o Telegram. O presidente Zelensky usa o Telegram para divulgar seus vídeos, todas as suas comunicações, todas as informações em tempo real do que está acontecendo na Ucrânia vem via Telegram. Nenhuma outra rede está fazendo isso. Então, não dá como. E vem tudo traduzido em inglês. Então, eu recebo milhares de mensagens por dia via Telegram e assim eu posso cobrir a guerra. Eu vivo num país livre, onde há plena liberdade de informação e a Constituição proíbe que medidas como essa sejam tomadas. Até o presidente Trump tentou bloquear o TikTok. Teve que desistir, porque pela Constituição americana, uma autoridade não pode decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que é que não é. Cabe às pessoas, ao público, aos cidadãos decidirem. O fato de que, por exemplo, pedofilia existe na internet, teria que proibir a internet toda, tirar a internet do ar, porque a pedofilia não é só no Telegram, campeia na internet. O que é que se faz nos Estados Unidos onde não é proibido você usar a internet para pedofilia? Quem usa é encontrado, é fácil achar. A polícia vai atrás, prende e tem muita gente cumprindo penas porque usaram pedofilia na internet, pegaram pedofilia na internet. Não tem como tirar a internet do ar. O correto é punir os criminosos que usam a internet. É um absurdo o que aconteceu. Infelizmente, os nossos colegas no Brasil não vão mais poder cobrir a guerra como deveriam, porque não vão ter acesso à informação. É uma censura. Eu fico surpreso de ver jornalista defender censura.